Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música Então assim ó, isso aqui é toda semana Essa mesma, esse mesmo blá 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 Essa mesma ladalha Aonde não se tem recurso para nada Aí eu faço uma pergunta Tivemos aqui, não vou me expressar mal pelas minhas palavras Mas tivemos aqui uma reunião com os avonzeiros, né, o Leonardo E eu até entendo a situação dos avonzeiros A situação é difícil, porque como eles falam O preço do arroz há tempos atrás era R$ 34 O fato hoje dá R$ 35 e a despesa do combustível, do óleo, da manutenção cada vez aumentando E eu vejo que o prefeito, eu vejo que o executivo se dedica Realmente se esforça por eles Faz a parte dele Mas eu acho que o prefeito, eu acho que o executivo teria que se mexer um pouco mais Para olhar o lado do povo, o lado da cidade Aí, tu te depara com um amigo teu Que há tempo tu não viu um familiar Que saiu do município por falta de opção Por não ter emprego Não ter uma forma de esticar os seus escudos E aí o cara pergunta Para, guarda, me conta alguma coisa nova E o calçamento O que que tu responde com um cara desse Não tem recurso, não é prioridade Isso é todos os dias nós somos cobrados Não é eu É todos nós Então assim, ó Tá faltando um pouco mais de pulso Vivo Agora eu estava comentando com a vereadora Com a vereadora Verônica Tchê No início do ano o Raixis Trouxe o Raixis para cá Agora por falta de projeto De engenheiro Sabe quanto é que vai se pôr esse Raixis aqui? Em véspera de eleição De 2020 Você escreve e anota aí Na véspera de 2020 O Raixis não está funcionando E aí a população pergunta para o cara E aí o que que vocês estão fazendo lá? Não adianta nós aqui Porque não adianta eu ter esse ladinho Sem uma coisa de gentil Nós temos aqui de fotoche E pode entrar fulano e sair dentrando Entendeu? Se não tiver união Não vai andar Estou falando uma mentira Não vai andar Não anda Não adianta ter nove bonecos aqui Para falar louvagem Entendeu? Porque o troço não sai do papel O troço não sai do discurso Vamos ver Talvez Projeto Não tem recurso Então ó Aí em relação às paradas de ônibus Que você falou O Eduardo Rapaz Na esquina de táxis Aquela lâmpada está queimada Há mais de três meses O pessoal espera lá Lão de noite Muita gente Vem de Camargo Vem de Porto Alegre Desce lá Fica ao relento lá Sem uma lâmpada Então também Não tem que falar em ruim Eu nem falo em lâmpada Eu nem falo em parada Não falo em lâmpada Precisamos sim vereador Chega de nós Ouvirmos Tanto se falar que E não é que eu discorde Mas tanto se falar que as prioridades São a educação Salude E assistência social Isso aí tá Virou um tachão Para nós vereadores Né? E aí? É preciso dar um jeito É preciso acharmos Nós Como falou o vereador Leonardo Nós nobre Legisladores Acharmos uma maneira De se Se o cobertor é curto Como sabemos que é curto A gente tem que achar Uma outra maneira Mas é preciso sobrar Sim Orçamento Para essas demandas Que o senhor citou aqui É inadmissível Que uma ponte Estende ser uma cabeceira É inadmissível Que não tenha esse quebra-molas Ainda pedido de Deus No começo do mandato É inadmissível O vereador Eduardo Que nos coloque Placa de sinalização Do trânsito Na entrada da cidade Diminuindo a velocidade Para quem entra Na assiste do Brasil E passa 100 por horas De fronte A escola Vicentina São demandas Que tem certeza Que não tolerariam Nada quase É um gasto baixo Falta vontade política Falta vontade política E repito as palavras Do vereador Aguarde O meu mandato pessoal Com o prefeito É fortíssimo E temos uma grande amizade Mas não posso deixar De falar que ele está Pegando nesse sentido Ele Não podemos É necessário Não só olhar o lado do atendido Precisamos olhar o lado do lado Das atendentes também De quem trabalha De quem se sacrifica Com uma carga horária abusiva Com uma insalubridade Que já foi ameaçada Tempo atrás Entramos Entramos com uma denúncia Do Ministério Público A bancada progressista Demunciando Faz mais de dois meses Aquelas senhoras Repito Pode parecer um problema Pequeno Mas não é Eu vi Assistindo uns vídeos Que filmaram Tinha uns dez celulares Ligados na parada da esquina Aquilo é um brilho É uma escuridão bárbara Um perigo total Na RS 717 Então Se for realmente Cortado os carros Como as informações Chegaram até nós Pelo DEMIT Pelo órgão Que construiu Aquela rotatória nova Ali Que se crie Uma alternativa diferente Que se crie Que se bote Um posto de luz Do lado de lá Da parte Se passa Se passa Aérea Um vio Suspenso Para iluminar Aqueles dois postos Vamos na parada Mas não pode mais ficar assim São pequenas demandas Voltando de novo Aquela situação Pequenas coisas Que vão dizer não Tem que ficar escuro A parada Porque eu me preocupo Com saúde Educação E assistência social Por favor Vamos olhar um pouquinho Para quem realmente Precisa aqui Na nossa cidade